A economia passa pela maior crise desde a proclamação da república. Embora os ingredientes proporcionados pela crise política afetem, nós temos também outros fatores. Nós temos, por exemplo, a gastança que foi feita pelo governo anterior, a irresponsabilidade com os balanços públicos, a desconfiança que isso gerou diante do mercado internacional. Então, são fatores que têm implicância direta nesse resultado. Agora, o importante de tudo isso não é nem o tamanho, é o fato da gente ter parado de cair e até ter um resultado positivo. Isso já é para comemorar muito. Nós tivemos uma super safra e isso ajudou no crescimento do PIB. Eu penso que agora a gente tem, pelo menos, uma perspectiva do que está por vir na economia. E passando, obviamente, essa tempestade política, a tendência é o Brasil se firmar na retomada do pleno emprego e é uma economia sem muitos sobressaltos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto